Voltando! 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 Consegue dar insta-hill ou demon? Não sei. Vou tentar. Ordem Pipas conseguindo. Não dá. Eu tenho insta-hill. Ela ficou em mim. Ela ficou em mim. Perfeito. Perfeito. Ela confundiu. Ela confundiu hoje. Eu tenho insta-hill. Tá. Cara, ela não pode achar o Fennon de jeito nenhum. Avisa o Fennon. Agora é. Agora é. Ela é no seu, na verdade. Calma. Tá procurando o Fennon. Tá procurando o Fennon. Na check. Blincou lá no fundo. Blincou lá atrás na check. Existe uma possibilidade... Existe uma possibilidade de ela me encontrar aqui. Só procurar tudo ela me acha. Ele não tá leve mostrando na tela, né? Ele tá assistindo as minhas... As lives do bacana. Ah, tá. Ele tá ligando no live. Mano, eu tô cabelo de errado. Muda depois. Muda depois. Ele tem kubic. Foca na partida. Eu não tenho info, mas tem kubic. Quem? Quem que é for the people? Eu. 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 Eu tô de for the people também. Eu tô de déjà vu também, tá? Info. Espirit. 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 Tô no quatro. Quatro por sete. Consegue, consegue negar info? Não tá comigo, tá comigo. Já escondi. Já tá com você aonde? Peguei o déjà vu na man aqui. Tô no quatro por sete aqui. Não tá com você não. Ah, ok. Quebrou. Eu caí no pallet também. No lado da man. Aquela pallet bem ruim no lado da man. Isso te ajuda. Ok. Cuidado com isso, mano. Eu consigo voltar pra pallet? Consigo. Vem, vem. Ok. Mais seis. Quebrou. Tá vindo por fora, por fora, por fora. Vou pegar nove. Tá, ganhei o phase e tô indo pro canto. Tá. Fui oito. Tá me cometando. Tô voltando pro um. Perfeito. Tô fudido aqui. Avisa fez, né? Avisa. Fez aí? Ela vai esperar o meu instahill, mano. Tá, bateu. Boa, boa, boa. Tô lançando fogo. Tá. Tô na pallet merda também. Deixa eu ver se ela procura. Não precisa nem vir, só pra ela perder tempo. Ela pegou instahill. Mas é um animal, ó. Não, relaxa. Tem um for the people. Vou ficar pro for the people. Tá, eu aviso para nós. Avisa do gancho. Avisa do gancho. Avisa do gancho. Avisa do gancho. É, é canto do mapa. Agora, 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 agora. Tem? Não deu em mim, não deu em mim. Ok. Foi você, Switch? Ela foi main. Tá main, 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 main. Entrou na main. Pela janela da main. Não veio. Quebrou a porta da main. Tá, você não tá no agenda aí? Vamos agora. Indo pro 3. Tá. Tá vindo pra main. Já neguei instro, já. Ela ia me achar. Pode estar meu gen agora, tá? Você pode forçar o gen? Eu não consigo fazer um safe agora. Consigo, calma. Só sei. Onde é que ela tá? Onde é que ela tá? Tá me procurando, tá vindo em mim. Tá voltando pro gancho, andando. Voltando pro gancho, andando. Vou pegar o gen agora, tá? Vou forçar. Sim, força. Na main. Ela tá dentro da main. Passou pelo gen já. Voltando pra main. Pelo 3. Fez o, fez o. Tá. Pop Slop, tá? Tô aqui, vindo. Tô no 2 aqui. Ah, você tá aqui. Nossa senhora, tá. Pera. Eu acho que consigo fazer uma play. Consigo, consigo. Tá safe. Mete o pé, mete o pé. Ela me mata no cantinho, mas eu for no seu. Cai no cantinho, cai no cantinho. Dá pra poupar meu gen? Eu aviso o gancho. Eu não sei se é poupar, mas é poupar esse. Aí não. Esse é o gancho não ou não? Não. Eu não sei. Eu vou avisar quando for o gancho pra você. Ah, subi. Agora. Caso de déjà vu? Mano, 6, main e fundo 2. E 2. É, 6 main e fundo 2. 6 main e fundo 2. Vou pegar 6. Eu tenho o DS, eu saio daqui só e vou pra check, tá? Tá. Mas nem precisa dar for the people em mim. Nem precisa for the people em mim. É, ruim seria a troca. Tenta não trocar, se for só vai. Você vai pro gancho. Tá, tá, tá. Eu tô indo pro gancho. Ela tá indo pro 6. Ela deu uma brecha do caralho. Ela deu uma brecha do caralho. Ela deu uma brecha do caralho. Tá dentro da main. Ela tá dentro da main. Tá. Sem info. Ela tá... Ela tá... Fez isso? Ela fez na... Voltou no 2. Tá procurando save. Tá procurando save. Tá procurando save. Tá procurando save no 1. Não tá em... Não tá em ninguém. A gente... Tá no 2 agora. Tá campando de longe. Tá no 2 agora. Tá campando de longe. Qualquer brecha salva de longe. Vou ter que trocar. Não, ainda não. Não, ainda não. Troca no último segundo. Dá pra você esperar mais um pouco. Veio agora, veio agora. Veio agora, veio agora. Não tem press. Pode trocar. Você vai subir por onde, Vini? Pela mãe. Tá. É o lugar que eu mais vejo... Você tá onde bacana? 4, 4, 4. Meu Deus, meu controle falha. Relax. Ela pega? Não. Não. Tá. Eu levanto o switch. Perfeito. Eu tô no 4. Viva. Não tem pallet aqui. Eu vou tentar me jogar mais perto do seu da country. Eu vou usar insta real. Pegou insta. Desce. Eu não tinha pallet da jungle, isso me quebrou um pouco. Vim pro 6. Se alguém conseguir pegar o 4, Fennel, você? Tá avançado demais. Tô indo pro 4. Tô indo lá. Tô em cima full. Podem fazer outro gene dela. Só fazer o 4. Tá de boa. Tá muito avançado. É pop, slop e o que mais? Corrupt. Tinha? Tinha, não. Não sei se tinha corrupt. Tinha, tinha, tinha. Acho que tinha. Corrupt ou pop, slop? Você não add, então. Abra fundo 2. Abra fundo 2. O Vini tá em cima. Pode abrir, pode abrir, pode abrir. Não tem no layout. Tá. Um miliello, um miliello, um miliello. Fica aí, fica aí. Fica aí na check mesmo. Seis tá abrindo o quê? Seis? Abre, abre, abre. Abre, abre. Não dá, não dá. A gente tá abrindo dois. Seis abrem, seis abrem. Relaxa, eu já abri. O Gonzaga tá nos dois. As caves. Nice. Você sai pelo portão do 6? Ah, eu saio, eu saio. Ah, eu saio, eu saio. Ah, eu saio, eu saio. Achei que você queria hatch. Nice. Agora, não esqueçam de arrumar as builds, tá pessoal? Sim. As builds são... Tá tudo quebrado também. Eu errei, eu errei também, eu errei também. Aquela hora no começo que ela deu phasing 2, ela veio em mim que eu saí correndo dentro da... Da jungle, eu comecei a andar, ela me perdeu e te achou. Então, a hora que você falou que ela tava com você, eu não escutei phasing. Eu gastei o sprint. A hora que eu gastei o sprint, ela veio em mim escutar. Ah. Um time de merda. Alguém falou esse surge, inclusive. A gente só se conheceu. Tenho certeza de ouvir surge em algum momento da partida. Tela bacana. Tela, obrigada. Tela, obrigada. Tela bacana. Legend. Legend. É Legend. É Legend. É Legend. Ah, eu vou pegar o 9 então. Eu não podo esse. O Corrupt é onde? 7? É... 7, 4 e 4 por 1. 7, 4 por 1. 7, 4 por 1. Esse aqui é você phanon? Sim. Eu tomo hit. Droga. Droga. Tá certo. Não tomo hit não. Relaxa. Ele vai me dar o hit, vai em você. Tem que ir pra mim aqui? Pulei a janela. Pulei, 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 pulei. Vem, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá de gol ou tu tem a parit? Eu caio, eu caio. Tu tem a janela e tu tem a parit? Ok. Tô na parit. Não vou arriscar, tô machucado. Eu vou me curar e vou te salvar. Ok. Tá procurando. Quando for killer fraco não se preocupe comigo não. Não, mas ele ia bater em nós dois do mesmo jeito. Avis o gancho, avis o gancho. 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 Não. Safe. Ele foi pro... Dois. Ele tá vindo em mim no fundo dois. Vai me dar poder no fundo dois. Eu sunei ele no fundo dois. Safe. Tô indo pro seis. Eu salvo, eu salvo. Tô no seis com ele. Indo pro nove, tá? O meu vijinho no... Vocês tão se resetando? Tá. Sim, no gancho. Tá ok. O vijinho mais perto agora é sete, oito... Vou pegar a checa agora. Onde é que vocês tão? Onde é que vocês tão? No gancho, no gancho. Corre pra nós? Corre pra nós no gancho? Tô, tô aqui, tô aqui. Cadê? Tô aí no final. Meu Deus. Ele errou no sprint. Tá em mim, tá em mim. Onde é ali? Tô com o ônibus aqui. Onde eu pego o Vini? Já tá na checa? Vou pegar o quatro. Tu não tem provo? Ele que vou. Bacana, 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 bacana. Cheque, cheque, cheque. Tá aqui, cheque, cheque. Vini na checa, tá de boa. Eu tô no quatro, Vini. Só fica aí. Eu peguei o fundo três, de novo. Me bateu no sete. Onde você tá? Onde tá indo o oito? Alguém? Onde você tá? Onde vocês tão? Eu tô indo pra você, correndo pro seis. Ele tá vendo em mim. Tá vendo em mim no seis três. Tá vendo em você? Tá correndo em mim. Você consegue passar pela meia aqui? Eu tenho uma pallet. Eu tô na pallet, tô na pallet aqui. Tá ali, faz de gol, faz de gol. Tá certo. Ele não tem pilula, ele não tem pilula. Eu não vou ficar aqui. Ele perdeu. Meu Deus. Tá com medo, com medo. Tá no prônidas. Ele foi no meu dia, ele foi no meu dia. Ok. Tá me procurando. Pegar meio do mapa aqui e relar um de novo. Eu acho que ele me viu na main. Não tenho certeza. Tá no cinco, seis. Ele me viu na main. Ele me viu na main. Tô vendo meu gen. Poder em mim. Eu dei pro três. Eu dei pro três. Vivo? Cadê ele? Carrelhando cinco, seis. Subindo. Não, veio em mim no ônibus. Vai de gol. Cara, o que que ele tá fazendo? Indo check agora. Check, 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 check. Pronto. Min. Check. Ok. Check. Olha quem fala, né? Olha quem fala. Olha quem fala. Tem uma busa, mas vai me dar hit no poder aqui. Mas vale pra eu falar, tamo junto. 98? Ah, e aí, mano. É, esse é 98. Tu vim nem. Vim e piadas. Tá mal. Valeu pela calma, mano. Perdix. Valeu pelo falma, mano. Tamo junto. Errou o hit no poder. Bateu no meu gen. E saiu daqui. Foi pro quatro. Quatro, 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 quatro. Não, tá aí no meio do mapa. Eu voltei pro gen da check. Pegou o hit em mim. Foi pra mim. Já jogou. Tá comigo bem. Tá. Eu pego o seu gen. Eu tô na merda. Eu vou sair daqui. Ele vai me colocar no gancho do... Não, desistiu. Descendo o mapa. Ele vai lá pro três, mas... Ele tem emperance? Não. Não. Tá. Gancho agora. Mas eu acho que não tá. Eu vou sair daqui de vocês dois. Ah, tem sim. Tem sim. Tem sim. Ok. É... oito, cinco. E o do Gonzaga onde? Quatro, quatro, um. Tá. Eu vou sair daqui de vocês dois. Chutou. Não tem pop. Pega a dupla vocês dando quatro. Pega a dupla vocês dois. Pega a dupla vocês dois. Tá indo buzão. Tá indo buzão. Tá indo buzão. Eu vou pegar... Ele tá vindo aqui no minuto 8. Quer dar hit no poder. É aqui. Cancelei o poder dele, stunando ele. Tá. Ele só quebrou a pallet. Ele tem brutal, então talvez eu caia logo depois, mas tá tudo bem porque eu não vou ter info dele. Ele não vai... Eu não vou dar info pra ele. Eu vou cair no cano 6. Tem portão 8 pra vocês abrirem. Tem portão 8 pra vocês abrirem. Aí o que é isso? Oito e seis. Dá uma olhada em totem aí. Depois. Aí... Depois o vibe. É depois, é depois. Mas eu não sei. Toma cuidado, toma cuidado. É, não tenho certeza. Eu vou ficar no meio do cano. Se ele agradecer vai, eu salvo alguém. Ah não, pera. Me dropou, me dropou, me dropou, me dropou. Tá indo abrir o portão. É, Giga. Ok. É, Blood Warden. Blood Warden? Nossa, true. Cura então. Agora tá de boa se ele abrir. Tá, tá, tá. Tá, tá. Não tem no edge. Pop, PenRest e... Ah, ele me deu o portão. Ele me deu o portão. Ok. Tchau, tchau, tchau. Festa aí, tchau. Toma. Sessenta e nove. Uhuuu. Acho que era pra gente ficar aqui parando um pouquinho. Sem poder, gente. Oh, Legion. Tá vindo pra mim atrás da meia. Eu vou levar ele lá pro 1. Paga 8 comigo, 5 pro 8 aqui. 5 pro 8, apaga. Tá, ele vai me dar hit, tipo, no fundão do 1. Acho que ele não chega em ninguém. Não vou nem tentar tentar. Pílula, ele parece ter pílula. Ele tem... Ele tem Mind Breaker. Sweet, pílula ou não? Hmmmm... Não consegui ver. Ok. Perdeu o poder já. Deve ser pílula. Como é que dá pra saber essa pílula? Porque ele fica mais lento. A pílula, ele não aumenta a velocidade base. Normalmente, quando você ativa o poder do Legion, o Legion, ele já vai de 4.6, acho que pra 5.0. Alguma coisa assim. Ah, então não tem não. Tem não. Quando o Legion tem pílula, ele continua 4.6, mesmo ativando o poder. Ele não acelera quando ativa o poder. Ah, não. Porém, ele acelera cada hit que ele dá. 0.2. Deu hit no fundão do 1, tá? Tá. Perfeito. Que isso, ele tá louco? Obst.T.G. não. Checa, cara. Não. Hum, já vou descobrir se... É que o Legion vai descer pra baixo agora. Já vejo. Só pegou 6 ali. Ahn... Eu acho... Não, 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 não. O TRIGEN dele é 3.6.9, a gente tira o 6. Esse aqui é 6? Ah. É 6.9, é que tem um G no fundo do 9 ali. Checa é 7? Sim, checa é 7. Ah, tá. Ok, nice. Pô, peguei minha carne aqui, mas dá nem pra enxar na boca. Saber que eu sou de carne? Onde você caiu o suit? No 1. Eu não consigo ver porque eu ando mais de breaker aqui. Tô dentro da jungle, Dom. Ele vai me botar no fundão, Dom. Talvez o gancho. Aham. Porra. Agora. Tem? Storchon? Barbecue? Não, não. Sempre a vez. Tá. Ele tá indo pro meio do mapa. Acho que a gente copa. Ele tá indo 2x5. Quer comentar ou gliva? É, da parte ele tá meio do plano. Não precisa comentar, não. Gliva, 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 gliva. Tá tanga pra mim? Tá tanga. Tô na lado curto da 4.3. Vai errada. Pula. Não, lejo. No tempo do coronal. É um titanato, então. Pula. Meu Deus, tá? Ele chega? Não, pera, tá. Ele chega, hein? Tá saindo só. Vou pro 3, tá? Vou ficar na elite, tá? Dele, gliva, gliva. Em mim ou não cê? Em mim. Tem elite ainda? Não, eu tenho DH. Vou ficar na elite aqui que tá morrendo. Vou pegar o Cautricho, hein? Tem que ser mais aberto porque eu tenho... Dele, que tá avançado também. Tentar a quadra de Mandy, tá? É que ele fica broken? Não, não. Demorar pra ser do mente. Ok. Ele vai me levar no 9. É Pernas. Tu pode pensar? Não. Não, mas eu tenho um plano. Salvar a insta. Não era. Vai. Ok. Ele só tem Pernas lá pra um, então. Pode jogar no gen, vira e me salvou. Tendo check. Tá, tudo bem. Check ok. Excelente. Eu tenho tudo. Eu vou pegar o main verde. Ele perdeu. Tá vindo no rastro. Tá vindo, 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 vindo. Tá comigo na... Na Cautricho. Cê tá onde é esse? Eu vou pegar o main verde. Só vou tomar o hit. E onde cês tão, Gen? Quatro. Não, seis. Tô seis, seis, seis. Ele tá vindo no seis comigo, ó. Ele tá no seis. É, tá aqui no seis. Gira, gira. Vou rodar isso aqui, ó. É, roda, roda, roda. É, eu vou pegar o 9 de novo, guys. Nice. Vem em mim, tá? Tá de bom. Não falha. Você! Tem ele em mim, eu tenho dele. Não tem problema. Tô dando main na cara dele. Vou tentar pegar o 9. Ah, tá, mas já pegou. Beijo. Tá comigo aqui na meia. Eu não consigo falar o Gens ainda. Tá, o Gens é... Fundo 9, seis e main. Eu não, tá? Aham. Ele ativou o poder por algum motivo. Vai me bater no main? Fundo 9, mano, se você quiser. Prove. Ah, ele bloqueou o meu vault. Tá, eu dei Star Hill. Passo a ajudar um pouco o Vini. Ah, o Vini tem DL, né? Esqueci. Tem DL. Sim, sim, eu esqueci. No 9. Eu aviso o Gens. Se ele tiver que pegar o S. Gens, tu é... Agora. Tá, eu pulo o insta e ajudo o Phenom. Se ele voltar pro Gens, ele perde, acho que quando desce. A gente tá no 9. Elimina a main ou me arromba aqui, viu? Ah, não. Switch, ah. Põe de portal. Não, não veio, não veio. Ele não foi? Se o coração... Se o coração estiver batendo na main, pode pegar o portal. A gente vai poupar, tá? Ele... Eu saí, eu saí. Eu saí, saí. Fim embora. Tô em 3 já. Calma, não poupa, não poupa, não poupa, não poupa. Tá, tá, tá. Por que não? Não poupa, não poupa, não poupa, não poupa. Ah, relaxa, relaxa, relaxa. Ah, tá tendo essa, não é verdade. Chegou. Não tem, né? A gente tá abrindo 6-9, só cai no 1. Tá abrindo 6-9? Tá, vou pro 2 então. Não. Ativou o poder. Termina. Vai querer me bater aqui no 2. O que é isso? Pode ser o nome? Pode, pode, pode. Tem um esqueleto, ele tá no ED, né? Me tanca, por favor, por favor. Não tem, ele me bateu. Ele te bateu no... Ele tem no ED sim, se fodeu. Aí, tô brincando, me tanca. Prontos. Tá comendo o quê? Carne. Bora. 7. Nasci com... Sei lá onde eu tô que tá, né? Tô fazendo Gino 7 já. 8. O Qldr spawnou 2 no meio do mapa. Tô 9, é. Tá, o... O 3G é meio que no meio do mapa, mano. É 5 pro 8, main building e 3. É um médico. Ok. É, 10 de vocês, não pode ficar. Ele tá indo pro 1. 4. Como é que é o 3? E o 3. 1 pro 9 e... Só o 3. Tá, ele tá comigo na check. Depois se... Desce aí, em vez de vir pro 9. 7, 4. Ele viu, eu acho. Não tava indo eliminar check de novo. Meu Deus, a tela! Meu Deus do céu. Ah, eu troquei. Vocês dois não mudaram, velho? Eu troquei, eu troquei, eu troquei. Caralho, meu chat vai comer meu cu, velho. É, troca de novo então, tá ganhando. Ah, tá. Você... Meu Deus do céu, ele é legal. Improve. Não teve apparida, slim desir. Isso daqui 그 zu AM, eu tiro. Deve ver se o Zane atado em conexão. Comigo Comigo, comigo, comigo não, velho Eu falo pro save do dock sem ter perdido o pintinho É muito difícil, mano Sabe o que é mais difícil que salvar contra o dock? Oi O mais difícil que salvar contra o dock é o dock e derrubar um cara Realmente Pega o check? Pode Tem uma jungle no 7-4 também Não dropei nada Esse comando tá troll Ele não tá funcionando O troll mano beijaco, como você tá meu mano Cê furou o dedo Que papo é esse? Proibida de se machucar Ai 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 Caralho no meio, tá metendo o cosplay de dog Não sabia, mas eu tô bem Pega o gene dele, pego o gene dele Dropei a check, foda-se Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui Talvez ele me give Qual é o seu gene, Phil? Main Ele tem aquele... Me give, ó, me give, ó Os últimos genes são main building, 4, fundo 7 e fundo 8 Slope, né? Ele tá indo pro 4, eu acho Com o 3, tá com o 3 Só não vem main que a gente publica Aham Vai sobrar 4, fundo 7 e fundo 8 Vai sobrar 4, fundo 7 e fundo 8 Eu vou pra Django aqui, tá switch? Tá Você tá no fundo 8, switch? Tô, tô no fundo 7, na verdade Vou ler pra check, tá? Ela vai comprar meu insta-reo aqui E vai em você Vai lá em você Opa aí, se ele tiver noagem eu morri Puta merda Pegou o 3 Não, não tem Não, não tem Você dropa a Django? Não, 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 não Tá lá Tá Dropa a Django e vai aí Vai no meio do mapa Que eu tenho pra você pro 3 Tá É 3 e 6 o portão do plano É, tô abrindo 3 vezes Comecei agora Comecei a abrir o 9 agora Tá te prendendo aí? Não abre o portão, tá? Deixa o 9 e 9 vocês dois do portão Aham Onde é que é o portão? 3 9 tá bem 3, 6 e 9 Você tá no 9, switch? Tô indo pro 9, tô indo pro 9 Pela check Tá, agora pediu botar que ficou com esse Vai que ele prender você ou não? Ele vai reto Eu acho que eu chego de boa Ele foi reto Ele foi reto Tá de boa é? Aham Aham Pode ser vindo reto só Não tá Não tá ainda, já tinha batido antes Ah tá Meu Deus, esse aqui é o layout ruim, gente Dá pra gente começar mais devagarzinho Eu tô no 7 Corrupt Corrupt Check é 7, né? Check é 9 Check é 9 Check é 9 Tá, 3 gen é 6 Fechado 3 e main 3 e main open Vou pegar a main então Eu tenho prova Vai pegar comigo Chego Eu pago um tiro Qual que ele é? Não é nenhuma Calma, Gonzaga Eu vi alguma coisa Eu vi alguma coisa Tem aí na frente, Gonzaga Eu vi alguma coisa aí Você pegou um ghostface, não sei Eu vi alguma coisa Eu vi alguma coisa É reggae Meu Deus Ah, meu Deus É reggae Ela tá comigo no 1 Alguém segue comigo aqui Pra tirar a trap? Ué Eu sei onde você tá Ela botou na janela da main Botou na janela da main Botou na palice da Caltree Tá, eu vou tirar ela da janela da main aqui Tira aí que eu tô indo aí Eu tiro de janela da main Não, não é por dentro Você tira? Tira aí, tira aí Botou na palice aqui agora Eu tiro A gente tá dupla main Conseguem não vir aqui? Tem uma aqui na palice da... Ô Fennel, atrás de você Tira aquela trap dele ali Descobri agora se ele tem mockr É, é... Checkles, Checkles, Checkles Ok, ok Tirei da Caltree também Parou Tá parado Quem vai ficar seguindo? Ele tá FK Voltou Tá aí no main Tem duas pessoas que seguir Tem duas pessoas que seguir Tem um pulver Quebra a par Quebra a par Tô aqui mandando lá pra check Estitou o Gen Estitou o Gen na main Pegar o canto do trance aqui Botou trap Dá pra tirar uma agachada, tá gente? Não esquece Botou a trap, entrou na main TP e main Eu vou tomar hits, checkles de merda Tirei a trap aqui da main Que? TP, 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 TP Que isso, velho Porra é essa suíte? Ué? Eu achei que você tinha tirado a trap, ué? Não, tô tirando, né? Não dá pra você passar... Você pode passar por cima quando a pessoa tá tirando Ela... Ela... Ela virou em mim, virou em mim Eu vou abrir o skill check na cabeça Vou gridar porque ela é 4.4 Colocou uma trap na janela Eu tiro, eu tiro, eu tiro Eu tiro, eu tiro Tá, tu saiu o forro, eu chopei o 8 A main tá no 7 Tirei? A main tá no 7 Nice A main tá no 5 por 8, ó Eu tô no main Main Foi em mim, foi em mim, foi em mim Ok, tá me curando aqui, tá? Eu te ajudo Ela botou na palha, Silvia É em trap check? Acho que não Acho que não Acho Não me comentou, foi main, foi main Ah, a gente tá noventa, mano Para que ela veio aqui Não, não veio no pop Ah, ela tá vindo no 8, ela tá vindo no 8 Tá vindo comigo na check, comigo na check Chutou o meu gen no 8 Tá, vou tirar trap também Deu deadlock, deadlock, deadlock Botou a trap na frente do meu gen Tá indo embora Tá, mano, era um quadrigem bizarro Continua o 3 gen aqui, tá? Tá, botou trap na check Botou trap na check Onde é? Onde é? Onde é? Mano, canto do 6 Me ajuda a tirar o canto do 6 Tô indo agora, tô indo agora Alguém ajuda depois a retirar a trap Que eu tenho prova, assim Tá Eu ajudo Ela botou... Eu tô indo por o 8 Onde ela botou trap? Ela botou 2 trap na check Mas eu vou tirar, eu vou tirar Ok Ela não tá ninguém? Ela tá voltando pelo meio do mapa Tá vindo aqui, tá vindo aqui Tá vindo, tá vindo Tem pallet aqui, tá de boa Tá Pega pallet aí que eu vou pra jungle, tá? Chutou o gen Colocou trap Vocês se ajudam, hein? Sim, tá comigo, tá comigo, tá comigo Trap na janela Não Vocês tão tirando o 3 gen aí, né gente Cês dois Tô tirando... Eu tô no tipo... 5 pro 6, eu acho 5 pro 6, quem que tirar? 6, 9 É, 5 Tô vendo o 3 gen Quebrou a subemapa Eu vou dar dupla com o Vini Vou deixar o 8, 60 Não, pega a dupla comigo no 6 Gen, gen, gen Vou pra check, tá? Ela tá comigo, ó Eu pego teu gen Ela tá vindo em mim e eu tô indo pro 8 com ela Ok, eu peguei seu gen Ela botou o trap lá na jungle ou o Seno? Sim, na janela, lá de dentro Consegue tirar? Consegue tirar? Tiro Botou uma trap na palestina do 8 Tô chegando ainda Ok, eu vou popar esse gen e já tiro Posso pra mim? Posso, né? Pode, pode Me giveou, me giveou, me giveou Acho que a gente popa Tira a trap Ela tá indo... Ela caiu, acho que ela caiu Não, não Botou uma trap dentro da main Tá indo aqui no 6 Vamos Vou tirar uma trap daí Ok Eu vivo e vou tirar a trap dela também Tá vindo aqui e eu vou subir pra main com ela, tá? Tá Pode ir, pode ir, pode ir Isso, cheque Deu TP aqui na main, deu TP na main, deu TP na main Tá dentro da main A gente tá dupla 7 Viu aqui no 7 Me comitou 7, não sei se tem trap aqui Eu tirei, eu tirei, pode ficar aí Mas a palestina do 8 tem Eu vou tirar agora, pera Tá Foi Ele tava no range Pirei mais uma Tá, vou contornar o trator aí no frame Deu TP aqui no 7 de volta Tá aqui no 7 Me giveou 7 Me giveou, tá indo... main Flashpops aqui é... Não tem mais 3 gem, tá guys? Não tem, não tem, não tem O gens que eu tenho em fé Canto do 1 Na Kaltree tem 1 2 Ela tá vindo aqui, inclusive 1 do 7 E 8 da D-Lock Eu tô no fundo do 7 O Switch tá se curando e pego 8, pode ser Eu vou pegar a dupla contigo Porque o... Ele tá da D-Lock Ela trouxe a parede Desce, desce, desce Ela acertou o D-Lock Mano, o que tá acontecendo? Ela parou o hit em mim Pra pegar uma bola de neve É 2 gem, não sei Não precisa ficar... Ajudando não Só pega a gem agora Só faz a gem da atila agora Vou deixar o 8, 9, 9 aqui Olha, ela tá lá no 1 sozinha botando o trap, tá? Bota o trap na Kaltree Vai botar na jungle agora Apesar acho que deixa o Saru pro plano 9 Vocês vão terminar os jumentos Deixa eu tomar... Deixa eu tomar o... Deixa eu tomar o gem Botou o trap na entrada também, eu acho Oh, caralho O 9, 9 Oh, caralho 9, 9, cara O D-Lock, amigo Amigo, tá tudo bem Deixa eu te mostrar onde vai que é tudo bem Tá comigo o 7 Tem muita trap lá embaixo, tá? Pega a menina... Ela entrou no boneco de neve no 7 2% comigo É, 4K Ela entrou no boneco de neve bacana aqui Ela tá no boneco de neve do 7 parada Ela... Ela desistiu Que bom Morra a bruxa Não, você tá brincando não Parada no boneco de neve Filha quadril Ela tá onde? Ela tá onde? Ela tá onde? Não, eu vou sair Ela tá no 7 no 7 no boneco de neve Tá abrindo a cheque Ela tá parada ainda Parada ainda Eu não tô brincando não, mano Alguém quer ir lá? Eu não, mano Quero que essa bruxinha se foda Eu não, cara Eu não, cara Tô de boa Vou abrir e meteu o pé Filha Deleta a regra Só tem igual uma planta carnívoro ali Passou o remove Creepnote que ia lá, certeza Com certeza Ele ia pedir pra você ir lá Pra gente abrir pra save O som do jogo Tem problema Não Dez minutos Ele me falou isso também O loop de cheque O 3G Mano, o 3G é bem estranho, tá? É main building, meio do mapa e 4 O 4 tá fechado Tá fechado Vamos tentar pegar o meio do mapa Só esperar ver O meio do mapa é o 3 Ele Não sei qual clear que é Esse também Tô com medo de ser uma spirit Tô escondido aqui ainda Tento pegar a visão Mas não vejo qual clear que é ainda Também não É um rescue 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 Peguei em meio do mapa Alguém pega o próprio ciclo? Eu tô 6 aqui E eu consigo Eu peguei em meio Ele te viu velho? Não Tô todo mundo no engenho perfeito Ele tem a piccata Aproveito Ele tem a piccata Ele tem a piccata Então não sai tudo Eu acho que foi de boa no mouse teclado Outro gen agora é infinitamente melhor Parabéns pro javô aí É main building 3 e 3x Ah você já tá na main Já tá Tá no rei leão parado ali Se ele ficar Vai ficar o jogo todo Conta? Não Não? Mas se ele voltar em algum momento Conta? Depende Se ele voltar um gen aí É só Se ele não voltar no final Voltar o gen não Acabou Acabou Não tem mais 3 gen Os genes são Canto do 3 É 3 e 6 na verdade Ele levantou Tá Os genes são 3, 6, 4, 7 e 9 Cara sei lá o que ele tá fazendo velho Ele só não quer jogar Ele quitou Ok Conta ou não Conta ou nada Meu Deus Pera aí Só o 7 Só o 7 O caralho Tá É Acho que é Singularity Tá Acho que é Singularity A K3 é 7 né Singularity Singularity A K3 é 7 né Desculpa A Máquina A Máquina A Máquina A Máquina 9 Eu tenho que tirar o gen no 7 É a única open Singularity Ok eu tô indo lá Tô de provis A K1 3 é no 1 Meu Deus Mano Tô de cara com ela Alguém vem 7 comigo? Tô na K1 3 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 Eu posso pegar com você Pessoalmente se eu queria usar meu IP não foi não pra estender ativista dele Onde você tá falando? Tô na K1 3 Tô na K1 3 Não A K1 3 Galaxe Tô na K1 3 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 Tá vendo você bacana. Combi meu. Não, tô olhando a câmera, tô olhando a câmera. Tá aqui parado no 7.8, olhando a câmera. Tá olhando ainda, ele tá olhando ainda. Voltou, voltou, tá aqui no 7.8. Eu peguei oito. Tá meio da country não. Tem bagulho aqui, Sout. Tem uma câmera aqui, vai tirar ela. Eu tiro a câmera, onde que tá? Aqui no G, bem no G. Eu não sei se ela tá me seguindo. Mais oito fundo ou... Pega aqui. Eu entendo. Continua na câmera, só que eu cancelei as câmeras. Tô só olhando. Boninho. Opei o dois, ele tá no... Tá, ele tá no quatro, vindo pro dois. O trejinho agora é meio do mapa, seis e fundo do nove. A merda esse trejinho. Eu tô preso numa LT. Ele me perdeu na LT. Ele tá me procurando. Vai embora. Ele vai subir... Ele vai subir... Ele vai subir pelo três, seis. Meu Deus, ele tá tacando bolinha de neve em mim. Ok. Mano... Ele sai de mim, eu acho. Eu não sei o que ele tá fazendo. Ô, você botou a tela ou pé não? Meu Deus, eu botei, botei. Tá, é cinco, seis e nove. Bruxinha. Foi em nove, eu acho, tá? Puta. Tá, eu voltei pro seis. Comer aqui no oito. Você tá no seis, né? Uhum. Tu tem um bagulho? Ou eu tiro pra você? Uhum... É bom agora, tô aqui noito. Nossa, tu tirou? Um dois que eu faço agora. Como é cancelar? É... Não lembro. Ah, tem qual. Tá, então eu vou ajudar alguém. Tô com um bagulho segurado aqui. Aqui, 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 aqui. Imagina. Eu aqui, ó. Salve. Não tem como cancelar depois que tu apoiou não? Não. Eu achei que tinha. Ó a carada. Tá aqui, eu vou pegar esse aqui. Tá. Amiga, vou. Tá mirando o câmera em algum lugar. Aqui é. Mas eu vou pegar o quatro, tá? Uhum. Tava na câmera do quatro. Tem quatro, nove, não lembro mais um. Quatro no meio do mapa e fundo oito. É oito pra nós. É só fazer quatro e nove. Me conviteu nove. Tá. Eu vou pegar o quatro com o Groselio. A gente tá trio quatro. Será que? Ah. Me ligou. Tem no... No meio do mapa. Olhando a câmera. A câmera já fez. A câmera tá cancelada. Parado. Ele tá parado, vai ficar. Meu Deus. Carada, moleque. Que espanco. Ele colocou a câmera em nós. Achou nós três. A câmera não funcionava. Ele que tá. O cara não conseguiu dar um hit. Ele não deu nem... Ah, ele não. Ele deu um hit em mim. Ah, é verdade. E ele só deu um hit em mim porque eu não fazia ideia de onde ele tava vindo. Tipo, eu tomei um free hit assim na aberta. Eu não fazia ideia de onde ele tava. Eu tomei. Ai, velho. 7-3. Me envolvendo em mim 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 mim. Tu trocou bacana. Ai, foi mal. Eu não avisei. Desculpa. Procurando main. Talvez me encontre. Bateu no boneco de neve. Não me encontrou. Link. Não saí. 3. Não saí. Não saí. Sim. Tá na main ainda. Eu acho. Eu acho que ela tá com o 1.1. Tá com o 1.4. 27 com ela. Ela pode flicar para a main. Cuidado que tá na main. Tá. Não tô nem batendo no coração. Passou. Ela vai pro main, mano? Eu posso pro main também. Já avisou o 3-gen. Eu tô indo pro 8-9, tá? Pode ir pra isso. Vou pegar 6 aqui com o V, né? Tá. Os genes são 3, 6 e 7. 8-9 na verdade. 8-9 na verdade. Você tá onde switch? Eu vou ter que ir com o 3, tá? Ela tá andando em cima da ilha. Tá. Eu vou sair isso com bacana. Eu fico pro save dele. Ela é lagada. Deve ser manito. Tá. Ela segurou pra caralho. Não jogou blink pro chão aí. Quase não sai. Abraza aí, quase ela tenha. Vou só um gancho aí. É, ele é um do 7-8. Agora. Não. Eu acho que não tem não. Tá de bom. Ela blinkou. Ela foi pro 9. Me achou. Fala bacana. Comigo 9. Aham. Eu salvo e posso te ajudar com o Far The People. Amigo 9. Você segurou switch? Aham. Pega esse gene aqui ó. Voltou, voltou, voltou. Insta-reuna ele. Você tem... Fica parada. Ah. Tá. Vai, 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 vai. Me desce, né? Ok. Nice. Nice, nice, nice. É o pop 6. Tá o genes agora. São fundo 2, 7 e 9. Tá errou. Tô indo 1 com ela. Eu vou pegar o 8, tá? Pega a dupla 9 comigo, Gonzaga. Isso. Tô indo. Tô indo consigo. Tá. Peguei 2, 3 aqui. Será que ela não sabia que era tu, né? Tô indo 3... Tem alguém em 3? Tem, né? Tem, mas pode vir. Tem dupla lá em cima. Pode vir. Voltei por 1. Ela vai pro 3, eu acho. Tô no gen, errou. Tá comigo. A gente popa, tá? Tem um portão na 3. O outro eu não sei. Tá. Ela me give, ó. Não, tá comigo ainda. Tô indo lá pro 1, tá? Tô indo pro 1, vocês abrem o 9. 3, 9, 3, 9. Tô abriu 9, tô abriu 9. Já tenho 3, 9. Errou. Tô indo pro 4. Eu vou tentar fazer 4, 7, 8, 9. Mas não sei se eu chego, não. Tá aberto. 9. Nossa Senhora! Aiê. Fugiu a mohete a sua? Pera, eu... Tomou o hit no BT, eu tô chegando na nave. Tá. Tô indo na Cautry. Portão é atrás, é check-in? É. Ele vai ter que errar esses baling pros aí. Ele errou. Meu Deus, ele errou. Tu chega nisso não. Errou? Ai, 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 ai. Tô chegando no check-in. Cadê, cadê? 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 Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. É, fica atrás da minha frente. Ai, 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 ai. Desce. Não é possível, mano. Ele foi muito atordo, mas vocês estão... Mano, cara... Mano, esse... Mano, esse estofo foi muito lagarto. Pago, mano. Eu troquei agora. Onde você tá com você, Damon? Não. Tá, onde você tá? Eu quero fazer provas contigo. Não faço a menor ideia. Mano, o sol é 7. Não tô vendo o sol. Porra, moleque. A Cautry é 7, bacana? Timar, eu solta... Eu tô no... Se o sol é 7, eu tô no 1, cara. Corvo subiu na check. É vocês? Ai, porra, que susto. Ele tá comigo no 8. Dropei na cara dele da parede aqui. Você tá no 1? Uhum. Chase é 7. Cometando 8. Cometou você. 8. Cometou você. Mais de Breaker e... Aqui vou. Não, tá com você. Tá com você na jungle. Mano, ele tá dando umas olhadas na parede. Meu Deus, ele tem... Joga com... Joga com o seu addon de aura, tá? Tá, vou tomar retiro pra check. O que que ele tem? Peraí, só arrumar um negócio aqui no meu PC rapidão. O que que ele tem, Sith? Meu Deus. Próximo. Switch, fala comigo, por favor. É, eu tô... Eu tava no check. O que que você falou que ele tinha? É... Eu acho que ele tem addon de aura. Ah, então. É isso que eu tava sentindo a maldade. Onde é seu gen? Tá, não? 7. Onde você tá, Switch? Check? Uhum. Amigos, eu acho que ele tá... Mano. Ele tá muito rápido. Mas não tem como ser playtifuja. Ele não pegou check. É... É... Não tem como. Ele nem me viu na partida. Eu tango pra você aqui no 6. Alguém pega o 7. Alguém pega o 7. Eu tô com ele na L.T. Eu tô no meio da L.T. No meio da L.T. Só contorna. Contorna. Ah, eu tô indo na paletinha. Ah, não. É deadlock 7. Tá. Tá certo. Se eu tava perco. Tá, Damon? Só vem, só vem. Passa pela paletinha. Passa. Vai embora com o drop. Ah, não tá certo não, Damon. Não? Não. Quebrou. Ficou contigo. Tá. Vou pegar a minha filha do átomo de aura agora. Ele veio e saiu. Ó. Só esticar pro lado depois. Pula insta? Não, eu vou só contorna. Tá. Pulei. Ele pegou bola de neve. Cuidado, guys. Bateu. Ele não entrou no cloak, mano. Eu não sei se ele tem átomo de aura. Está sozinho, suti. Ele... Tá, eu tô de boa. Eu tô... Deu insta-heal. Tem uma jungle aqui. Também de boa. Agora eu arrumei, Gonzaga. Demorou. Vou deixar o set no nove nove. Onde vocês estão? Pode se tapar. Gostou do tapa? Gostou do tapa? Gostou? Tô no set, Fernando. Você gostou, Gonzaga? Você tá no set? Você tá no set? Aham. Vamos deixar o nove nove aqui. Coloquei pra você. Pra você poder ficar feliz. Vamos pegar o outro set. Me cura um pouco. Me cura um pouco. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, tá bom, tá bom. Meu Deus, Valer. Sou imbecil. Pega a porra do gen. É? É que assim é demo. Quando você usa... Aprende um pouquinho demo. Só aprende um pouquinho, tá? Quando você tá com double insta-heal, você consegue cala a boca e aprender ou não vai querer aprender? Porque aí você vai usar e você vai morrer depois. Agora não vou falar mais. Não, agora você vai ficar curioso, irmão. Double insta-heal, alguém tem que te curar um pouquinho pra usar demo. Não, ele prefere fazer graça do que escutar qual... Não acaba se alguém te curar seu animal. Eu sei. Se alguém te curar não acaba. Eu sei, porra. Mentira, você não sabia não. Porque você não sabia botar a tela. Fala de mentir. Ah, eu não sabia botar a tela. Fala aí, velho. Obrigado. Onde você tá, Switch? Eu tô no mesmo lugar, ó. Tá, eu vou pegar o gen do... Qualquer coisa... Pera, do três, do três, do três, do três. Eu fico magoado. Eu vou quitar. Qualquer coisa ele fica magoado. Sentimental pra cara. Bacana. O Daemon tava dando sandbag em todo mundo, travando todo mundo, matando todo mundo. Ele deu um plot twist. Aí eu fui pra cima... Eu fui pra cima do Daemon no chão. Ele começou a falar que é que tá. Se o killer visse ele, ele é que tá. Que porra é essa, Daemon? E aí sabe o que ele fez, Gonzaga? Que eu sambando em cima do meu corpo. É óbvio. A Hunters passou e não me viu. Umas dez vezes por cima de mim e não me viu. Aí eu levantei e matei ele. Ai, meu Deus do céu, gente, Switch. Tu quer ajuda, Switch? O Switch tem em Chase aí. Ah, não. O Ferro não, ué. Porra. Ah, vocês dois estão aqui de proibir onde você tá, Switch. Não, vem aqui. O 7199. Deixa o Switch, velho. Pera aí e borra aqui no Jack. Meu Deus do céu, ué. Bafo de camisinha da porra. Quem é isso? Tô atrás de você. Tô pelo Insta, né? É, voltou, voltou, voltou. Só vem por dentro. Tô aqui. Eu não tenho mais nada no mapa. Volta em mim. Foi em mim, foi em mim. Tô em tudo, foi em tudo. Tô achando que é o trio ainda, na real. Tem. Tem, tá aqui, me reset, tá aqui, me reset, me reset, tá aqui. Porra aí atrás, porra aí atrás. Eu vou poupar o 7 lá. Quebrou. Eu tô no 7. Vou sair daqui agora. Mas não tem problema não, chat. Mostrar não. Vai daí, vado. Deixa eu poupar. Que é isso, velho? Meu Deus. Sai daqui, velho. Peguei bolinha de neve, tá? Nossa. Não. Não. Adriana? Não pegou, não, não. Ah, tá. Sair Strucker, Sair Strucker, Sair Strucker. Cuidado que não vai ter nada, né? Seis ou dois? Seis ou dois? Ah, sei lá, velho. Eu tô parado na check pra dar o save. O Demo tá abrindo seis. Tá indo você, Demo. Sim. Não, não, não. Voltou pra mim. Desceu. Tá na minha frente. Pode abrir. Tá indo pra check agora. Não vejo, não vejo, não vejo. Eu tô exposto, velho. Eu não vejo. Não, não, não. Botão, botão, botão. Hum, vou abrir, botão. Mas eu vou subir de salve, subir de salve. Só vejo, só vejo, só vejo. Só vejo, só vejo, só vejo. Ah, tem DH ainda. Já tomou, já tomou, já tomou. Ah, tá. Vamos ver. Cara, que skin feia, velho. Ó, eu vou tacar a bola de name na cara dele, tá? Não, pra que isso, velho? Putada. Oxi. Fica com ele. Fica com ele. Fica com ele. Era bom. Fica com ele. Olha o tamanho da Lapa do Demon. Que isso, já achou? Ai, de novo esse mapa, velho. Vai tomar um mapa. Esse mapa é perto da sua vida. Cara, olha pro sol, ele é sete. Tô três, tô três. Tão de brincadeira? Tela, 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 tela. 3 e 2 corrupt. 3 e 2 corrupt, 2 e 5 corrupt. Tá, os três vezes... Os 3 genes do Corrupt são o 3 genes Tá, é o que então? 3, 2 e... Aqui onde a gente tá é 3, né? 3 meio do mapa e 3 é isso Eu vou ficar em self até pegar a info dele Eu também tô escondido Mano, acho que é um killer O problema é a gente jogar tão passivo assim que se for um killer do setup vai ficar meio chato Sim Alguém é agressivo É, é uma hack, é uma hack Ah, ok, ok Tá, eu vou descer o mapa Tem que ser eu e mais alguém Eu tenho que fazer gênio, eu tô de provas Eu não posso, sou bem Ela foi check, 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 check Trap, trap no lado da check Eu vi, eu vi, eu vi É, check, 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 é a mesma regla de antes, mano Tirei aqui também TP, TP, TP Tá comigo, tá comigo, tá comigo check, comigo check Tô fazendo 1, tô Tô com o switch Meu Deus do céu, porra, filha de uma puta Caralho, que susto Ela tem Franklin Ela tem Franklin Pega o meu kit no... no... na máquina Pera, 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 tá comigo Que voa, que voa Eu preciso desistir o meu kit Mano, eu spankei ela, vela Ela tá com o pin vermelho, tá? Para de jogar Caralho, mano Ela tá com o pin vermelho, tá? Me assustou, vela Dropei a check, dropei oito, tá? Dropei oito Tá, estamos 1 aqui É 1, switch? Tá voltando no 9, 9, 9, 9 Caralho, você Tá dando um vídeo doente do caralho, mano Tá vindo em mim Já, você faz tempo Perfeito Se ela botar uma trap, avisa, tá? Tô com você Ah, não saí, não tô vendo Só dei vault, aparentemente não colocou Tá me commitando Só tá dando W Tá bom, tá bom Eles estão set, vela Aham Tomei o risco que eu sou um grande Tá, ela tá me commitando Tô me commitando aí, né? Botou a trap, eu vou tirar, vou tirar, tá? Tá Tirei, 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 tá de boa Deu TP, TP Aham? Dupla 7 Ela botou uma trap ali Aqui tá mesmo, é bom que tá mesmo Killer de merda do caralho Será que é a mesma reggae? Vai se fuder, cara Entendi Bora, bora, bora Queria de spawn? Ah 3, 3 Ah, eu queria ir spawnando o 6 pro 9 Ah, o 3G, o 3G é main 1 e 4 pro 7, não é um 3G forte Eu tô 3 É a nurse, 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 a nurse Tá, eu acho que é a mesma nurse de antes, tá? Mesmo skin Tá, 10, 3, 10, 3 Vou tentar Tá Eu tô nadinha 1 do 3 6 vai, 6 faz aí, vou fazer o 1 aqui, tá? Tá, é pra descer 3? Se conseguir sim Tô descendo 3 Eu tô exatamente nessa tenda, tá? Pô, não tem ninguém, gente, só eu, mano Vou pegar agora o 6 Calma Pegou o hit em mim Eu o 6 com o demo Não dá pra pegar já igualzinho, tô sofando pelo ferno Só projectou, mano, é o cara de antes Você falou que eu já viu? Não deu nem pra ver Eu fiquei afalado Era 1, 2 e 4 pro 7 Falei que era um 3G ruim, inclusive Ah, ok Eu aviso, Perrass Enganchou agora Tem, Perrass, Perrass Eu ia demorar pra salvar Deu pop aqui, tá? Ah, foi no switch, foi no switch Meu Deus do céu Tá, agora, Demon Qualquer coisa, qualquer coisa Qualquer coisa, Gui vai ter o join Que vem, que vem Que vem, que vem Tô no 9, no 8 Só pra gente ter tempo Pra do switch dá pra pular Uhum É mais o visual Agora, 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 agora Eu ia demorar pra salvar, não ia salvar agora Ah, tinha uma brecha muito boa, né? Ele tá indo pra dupla Dupla, dupla, dupla Não é brega aqui, ó Eu tô 8, tá? É amigo Ele é inimigo do blink Ele não brinca, ele anda tudo Deu Poppy Acho que tá botando gancho, não, não, botando gancho Botou, botou no check Subiu o 8, o 8, o 8, o 8, o 8, deu e você foi o check Botou a check Peguei o 1 do 3 Separa isso aí e vamos pro o 1 gel Ele tá no 1 aí? Tá, tá no 1 Me viu pro Coinstahill, tá safe Tô subindo o 7 Vou tentar fazer o G na cara dela Ele errou o meu DH, pelo amor de Deus, estou cheque Ele acertou o blink Eu preciso de ressurrence, você tem que poupar muito gente Só pega a gente, pega a gente, ele vai dar pop no 8 Pega a gente no 9 e no 6 Foi para baixo, não sei se para o 3 ou para o 1 Não sei Só tem um resher? E eu? Eu não consigo passar ainda, ela está aqui, exatamente Me viu, me viu Ela te comita? Demo, vem para mim Comentando, comentando, comentando Eu vou te dar insta-hill Ela acredita bastante, Gonzaga Eu vou ter que ir pro 3, eu vou ter que ir pro 3 Ele popa Consegue dar insta-hill, Demo? Não sei Não dá, 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 dá Ela ficou em mim, ela ficou em mim Perfeito, perfeito, ela confundiu, ela confundiu hoje Eu tenho insta-hill Tá, cara, ela não pode achar o Fennon de jeito nenhum Tá, cara, ela não pode achar o Fennon de jeito nenhum Agora, agora é É, não sei, na verdade Cal Ela está procurando o Fennon, está procurando o Fennon Na check Blincou lá no fundo Blincou atrás da check Existe uma possibilidade, existe uma possibilidade de ela me encontrar aqui Só procurar tudo, ela me acha Me achou Andou, pegou o Fennon, eu tenho o Fennon Me achou Andou, pegou o Fennon E eu tenho o Fennon ainda Cara, tem que salvar ele com o For The People, velho, no Fennon Salva o Demo Insta Ele não pode morrer Ele não pode morrer Ela tem Mori Se ela me esperar no armário Eu vou tentar dar Não sei, mano Tô fudido Ela errou Meu Fennon vai acabar Eu tô seguindo você pra tentar fazer alguma coisa Calma Tá, tenta tancar pra mim então Vou dar Far The People aqui Não dá, não dá Você sabe que ele vem aqui e dá Far The People? Dá Far The People Não dá, não dá Não tem como dar Far The People Tá, eu... Me pegou, me pegou, me pegou Ok Entendeu essa? Não, já acabou há muito tempo Tá, se liga Eu giveei o 6 ali que ela tá perto Eu tô ligando a info aqui Por que ela não pegou, velho? Meu Deus Você te dá a sorte A info dela, guys? A info dela? Ela tá no 3 Tá, eu vou fazer o 6 Cuida cal aí se dá Ela tá indo pros 6, eu acho, andando? Não, não Tá fazendo 2, 1, 1 Tá indo 1 Ok, tá no 6 Comigo, comigo, comigo 1 Tá Ah, meu Deus Que porra é essa, velho? Ele é lagado Ele tenta prejudicar a full Só que as vezes ele se trova Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tô 7 Tá, PenRest, avisa Vai ser no 6 Tá Vai ser agora, eu acho, PenRest, tá? Tá na frente aqui Literalmente Agora Não foi aqui Vê pra onde ela vai Vê pra onde ela vai 6 6 6 6 6 Seis Eu tô procurando no 3, largou, 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 eu tô no gen do 3 aqui, não tem nada, não tem nada pra você. Mano, a gente tem que popar gen, guys, tem 4 gen até. Eu acho que ela vem em mim, eu acho. Só termina o gen. Meu deus, mano, não faz nem sentido esse blink, eu tô na merda aqui. Tá, o 3 popou, tem que tentar popar o 6 se der. É exaustos. Você errou o blink, eu tô bacana. Eu tô atrás também, no 2, 2, 2. Tá, tá, tô indo agora, tô indo agora. Vem aqui, me cura rápido, que eu tenho 4dp, pô. Eu também tenho, eu também tenho. Tá, beleza, me cura aqui. Tá olhando pra vocês dois. Não, foi por um, foi por um, foi por um. Ela não pode achar esse seio, mano. Ela errou o blink, ela... Vou te deixar novo novo e você me cura. Cuidado não rasgar o boneco, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. A gente não tem tempo, cura rápido. Ela deu pop não. Tá. Não, 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 tá. Você vai ou eu vou pro save? Eu vou, eu vou. Tem que ser agora, então é agora. Vai, 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 rápido. Vou pegar um. Pega a gente, pega a gente, pega a gente. Ela tá aqui na minha frente, na minha frente. Tá. O, tem, o, o seis das deslocado, tem um avançado, o nove também tava, eu acho que não. Tá, eu tô aqui no um. Ela tá, vai dez cara contigo, Gonzaga. Ela tá por dentro da jungle, vai por fora. Isso, isso, isso. Vai, dez cara. Tá, se você cair, você tem que forçar a locker. Se ela bater no seu BT, você vai ter que... Não, tá. Ah. Eu vou apostar no erro dela. Eu que se eu forçar a locker, eu caio no... Não tem, por isso. Não tem, ó. Volta pro Gonzaga, tranquilo. Ok. Eu vou tentar popar aqui um, tá? Tá. Ok. Me dá a calça se ela vier, Gonzaga. Tem que sair logo. Não, não, não. Se ela vier, se ela vier, não é. Pera, pera, pera. Ela tá indo pro... 1, tá indo pro 1, tá indo pro 1. Já aqui, vai, sai. Ela vai dar pop 1, Tio, Godão. Tá onde, Switch? Eu três. Vou tentar ir pro save pelo seis. Se ela comentar em tu. Não, não comentou. Subiu bem? Ela subiu bem? Não sei. Não tô vendo ela. Não tô vendo ela. Vou pegar um de novo. Quem vai vir pro save? Tem que ser você, Damon. Ela tá voltando... Ela tá voltando pro gancho. Tem que ser você, Damon. Eu perro vocês. Ela tá na minha frente. Ah, já zerou tudo, já. Ela tá indo pro seis... Tá na minha frente. Tá indo pro seis andando, ó. E olhando pra mim. Tá olhando pra mim, perto de mim. Vem, Damon. Vem, vem, vem. Vem, vem agora. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Eu errei. Pegou, 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 pegou. Ok. Tá, o seis não popa, velho. É, seis, 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 um, um. Comentou o Gonza. Cara, agora tá muito tranquilo pra ela, velho. Tá os dois machucados. Ela vai dar pop, tá no um. Hoje em que a gente em progresso, já zerou tudo, já. O switch vai ter que salvar insta, velho. Tem que jogar no prelivio agora. Tá comigo, tá comigo no três. É, eu tenho que ter seis. Não dá, tem que forçar, né, agora. Não adianto nada. Vou colar no um lá, velho. Só no seis, né? Eu tenho que ter seis, tá? Tá, pode ir. Eu tô no oito. Eu tô no um. Eu tô no meio da osso. A ASTERDAT, TAMB, 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 TAMB. Vamos lá. E osc feelings? Como é? TAMB. Vem tá o tempo aí, velho. Ales vai se desviar sem poder! Então tenho um jubiland жизни aqui pra Leadership vermelho, Como é que a gente tá publicando minha? Agora eu tô yellow, gente aqui pra aqui um monte de pod, O que tem queieta duchinho O que é isso que eu tô dando são muito boas? Time the area, pior que tem que pegar o mapa. Não coloca minha pesquisa e tem como... Tem que pegar o mapa de 1988? Essa parteira durou no mínimo 10 minutos A gente fez dois gens Tinha que fazer o save Tinha que levar o gerador Não dá pra fazer tudo Cara, eu peguei o gens que deu pra pegar E o máximo que deu pra ficar em gens Tipo, ela deu pop Ela deu pop em 3 geradores que estavam 70 e 80 Daí ninguém clicou depois e todos zeraram O máximo que deu pra clicar Eu cliquei Mas como que... A gente tinha saído por causa do pop A gente não clicou no gen Ó, o do seis, por exemplo, tava 80 Zerou Mas como? Tinha outro também que tava muito avançado né Sei lá Minha cabeça nas lixas Minha cabeça nas lixas Ele era Quem que é a City? O que? Eu vou olhar o link se eu bater e não voltei pra cima nem Quem que era? O que? A gente fez uma régua, não faço ideia de quem seja É a mesma nurse daquela era É a mesma nurse que a gente deu dois ganchos Foi dois ganchos, não foi? Foi dois ganchos, não foi? Foi dois ganchos, não foi? Não, não foi esse cara não Aquela nurse que eu insunei na cheque, isso é pro portão Acho que foi dois ganchos Eu vi o nick Acho que sim Eu tenho quase certeza que não era isso Eu vi o nick dele Cara, como é que a gente não faz sentido? Parecia que não tinha ninguém, gente, a parte inteira